Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma misturinha caseira para tratar a pele do rosto. Mas não só a pele do rosto, ela também é muito possível e muito indicada para tratar pescoço e colo. Essa região aqui que deve sempre manter o mesmo tratamento que você leva no rosto. Ou seja, passou aqui, desce, pescoço e colo, que assim você trata tudo de uma vez e fica igualzinho. As idades ficam conversando, porque já viu o que acontece quando você trata o rosto e não desce para cá, né? Você fica com aquele rostinho de 15 e pescoço de 50. Então vamos igualar isso trazendo os tratamentos que você leva para o rosto também para essa região. Já deixa o meu like bonito que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e quando sair desse vídeo você não esquece de ter deixado o meu like. E caso seja novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. Essa misturinha ajuda a limpar a pele, remover comedões, ela dá uma controlada na oleosidade, auxilia no clareamento de manchinhas como manchas de sol, manchas da idade, sabe aquelas manchas senis que dá nos braços e também no rosto. Ah, inclusive você pode aplicar nos braços caso queira usar essa misturinha nos braços. E bora para a nossa misturinha que enquanto a gente mistura eu te explico todo passo a passo. Para esse tratamento vamos usar o ovo, mas não ele inteiro, apenas a clara. É nela que encontramos uma proteína chamada albumina, que atua diretamente na produção de colágeno e elastina pela pele que garante a firmeza. Além disso dá um belo controle na oleosidade da pele, não deixa sua pele ficar borbulhando o óleo. E exatamente por isso tende a diminuir os comedões, os cravos e as espinhas. A clara de ovo deve ser batida até ganhar uma consistência de neve. Aí você pode usar um fuê, caso tenha habilidade com garfo também serve. Caso não consiga chegar exatamente a consistência de neve, um pouquinho mais que você bata já é o suficiente. Aí coloque em um recipiente e bora para o nosso segundo ingrediente, que esse eu amo de paixão e uso há muitos anos na minha pele, que é a borra de café. Aí você pode pensar, eu não posso usar o café cru? Não. Não por quê? Porque os granulos deles são mais grossinhos, mais duros e aí pode arranhar a sua pele. Agora quando o pó de café entra em contato com água quente, ele fica mais macio, além de liberar diversos óleos essenciais que tratam a pele e que não são liberados nele cru. Entende? Então faça o seu cafezinho normalmente, caso tenha adoçado não tem problema, e pegue de uma a duas colheres, eu usei uma e meia mais ou menos, de colher dessa borra de café e junte a essa clara de ovo batida. A cafeína encontrada na borra do café, ela ativa a circulação de sangue na pele, ela melhora a circulação sanguínea, promovendo a renovação celular. Além disso tem ação clareadora, é rico em antioxidantes e ajuda no geral na saúde da pele, deixa ela muito mais luminosa, hidratada, com um sensorial maravilhoso. E para fechar com chave de ouro, vamos usar o nosso pólio de rosa mosqueta queridíssimo, esse potencializa geral qualquer misturinha que você colocar no seu rosto, quer dizer, desde que seja compatível com os ingredientes. E nesse caso aqui é extremamente compatível, ele age exatamente complementando todos os outros ingredientes. Tem ação antibacteriana, anti-inflamatória, não entope os poros, então ele não vai te causar comedões, muito pelo contrário, ele vai ajudar a limpar, a remover toda e qualquer impureza, além de ser um excelente clareador. Do óleo de rosa mosqueta vamos usar 10 gotinhas, aí mistura e percebe essa textura, que coisinha maravilhosa. Misture delicadamente, tá? Não bota muita força e não para não acabar estragando essa textura que a gente quer aproveitar ela. Misturinha pronta, bora para a aplicação que deve ser feita no rosto limpo e úmido. Então você vai lavar com o seu sabonete, indicado para o seu tipo de pele, deixe a sua pele bem higienizadinha, depois você seque apenas assim com uma toalha, encostando para remover o excesso de água, mas deixe ela com uma leve umidade. Aí você vai depositar essa misturinha no seu rosto. Detalhe, não tem cheiro nenhum de ovo, fica o cheirinho de café. Então se você ama o café, você vai amar muito essa misturinha. Agora faça uma massagem com movimentos circulares e suaves. Muito cuidado para não pôr força. Não é porque tem esses granulos mais macios que você pode pôr força, não. Porque se pôr força pode acabar arranhando, sensibilizando a pele, então é importante usar uma delicadeza. Faça uma massagenzinha suave, intensifique um pouco a região onde você tem mais cravos, geralmente a zona T, testa, nariz e queixo. E após fazer essa misturinha, você vai deixar agir na sua pele por 10 minutinhos. Passado o período de pausa, enxague apenas com água. Só a água é suficiente para remover completamente. A sua pele fica bem macia, muito macia, muito delicada. Você não sente nenhum carocinho, nenhuma coisinha assim de gravo, de pontinha, de pelinha solta. Pelo contrário, sua pele fica bem uniforme, bem lisinha, macia. O sensorial é dispensa comentários. Fica incrível. Essa misturinha pode ser feita uma vez por semana, apenas, em todo tipo de pele. Caso você não tenha o óleo de rosa mosqueta e queira trocar por um outro óleo 100% vegetal, puro de preferência, você pode fazer essa troca. Claro que quando você troca algum ingrediente, a misturinha não fica sendo a mesma, tá bom? Então para ter exatamente os resultados que eu estou falando aqui, faça com os ingredientes que eu estou indicando aqui. Caso faça alguma substituição, você pode ter resultados bons sim, mas não serão iguais os mesmos que eu estou falando aqui, beleza? Importante fazer o teste da alergia antes de aplicar como tratamento no seu rosto. No vídeo eu fiz apenas aqui no rosto, mas você pode e deve descer para o pescoço e colo. Caso queira clarear outras regiões, como virilhas, os braços, como eu tinha comentado, mão, também pode fazer. Lembrando de deixar o período de pausa que ajuda muito a aumentar a ação e acelerar o processo de clareamento. Mas volto a frisar apenas uma vez por semana. E a dica de hoje é essa, eu espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do site. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!